Olá, bom dia a todos. Aqui é o Marcelo, no Apiário Green Forest. Estamos aqui nesta segunda-feira para introduzir a alimentação para elas. Quarta semana da pré-safra, quarto processo de alimentação com açúcar, com xarope, com bife proteico para o crescimento delas. O procedimento que será feito em todas as caixas aqui no alimentador de cobertura é uma média de um litro e meio, um litro, um litro e meio, dois litros por ninho. Então vai ser feito todo esse processo. As outras caixas, deixa eu mostrar para vocês aqui, também que estão ali, vão ser alimentadas. Alimentadas, vocês vão ver que aqui a caixa do meio, a caixa número 13, ela tinha duas melgueiras e foi tirada as melgueiras. Foi feita a troca dos favos velhos, porque a rainha estava fazendo postura somente nas melgueiras. Embaixo no ninho não tinha nada, então foi colocado seis lâminas novas, foi deixado quatro cachilhos de melgueira no ninho. De melgueira no ninho, porque são de postura para segurar o enxame, segurar o ninho, um ninho muito populoso, mas que teve que ser feito esse processo. Então, a partir de agora, também, este ninho número 13, nessa caixa 13, vai começar a receber a alimentação artificial também. Para vocês saberem, não estava tendo a linha de mais de quatro anos e não estava tendo esta alimentação artificial. Então, vai ser feito todo esse procedimento nas caixas, de acordo com a proporção do número de abelhas. E eu vou gravando os vídeos, de acordo com os ninhos, e vou mostrando para vocês todo o processo de manejo. E vocês, mais ou menos, já conhecem o manejo deles, de cada um, como é que se é feito com o xarope, o promotor de crescimento, a quantidade, mais ou menos, como eu já disse nos vídeos anteriores. E o bicho proteico também, toda semana, sendo alimentadas, até chegar o período da primavera, que é o período da safra. Fiquem com Deus, abraço e divulguem, compartilhem os vídeos, mostrando como é que você deve fazer o manejo correto das abelhas. Abraço a todos e fiquem com Deus.